E aí galera, como vocês estão pessoal? Pedi um peraí de novo pra mais um vídeo. O vídeo de hoje, mano, nada normal do que a gente tá acostumado, galera. Eu vim aqui no sítio dos meus pais, velho, e eu vou numa cachoeira jogar Brown Stars numa cachoeira. É galera, eu endoidei de vez, velho, eu endoidei de vez. Eu tenho certeza que não vai dar bom esse vídeo, por quê? Primeiro porque quando a água bate no celular, o celular não grava direito, velho. Tipo, o tanto fica ruim, então, muito provavelmente vai dar ruim, tá bom? Mas enfim, galera, o vídeo é esse, se você não for inscrito no canal, se inscreve, se é a sua primeira vez aqui no canal. Comenta aí, sou um novo ferinha, fechou? Tamo junto, galera. Não esquece de sortear os apoiadores lá no meu Instagram, primeiro dia na descrição. E é nóis, pessoal, serve pra vocês, velho. Vai dar ruim, galera, vai dar ruim, porque a cachoeira é muito gelada, velho. Mas vamos fazer a zoeirinha, mano, tamo junto, bora pro vídeo. E aí, galera, cheguei, velho, tô com a câmera aqui, já sei que deu ruim, velho. Ai, meu Deus do céu, galera, tô criando coragem, bora. Vamos lá, Fabílio, deixei o carro aqui, mano. Nossa, velho, meu Deus. Da última vez que eu vim aqui, velho, tava, mano, tinha uma cobra parada do lado da cachoeira. Então, eu já tô com medo, sim, não vou negar. Eu tô com medo, porque eu acho que vai dar ruim. Eu acho que eu vou morrer congelado. Mas tá bom, né, galera? Tá bom. Vamos lá, o que a gente não faz por loucura pelo canal, né, velho? Nossa senhora. Parece um vlog agora, vou criar um canal de vlog aqui, ó. É, galera, chegamos. Chegamos, meu coração já tá pulando pra fora, porque deu ruim demais. Que ideia de gerir, velho, velho. Ai, meu Deus, galera. Véi, é muito gelado, vocês não fazem ideia. Eu vou chegar mais perto pra mostrar pra vocês, esse celular parece que é pequeno, velho. Mano, é muito gelado, velho. Deu ruim, galera. E aí, galera, velho. Eu vou lá, mano. Eu já deixei a câmera aqui, velho. Vai demorar pra eu entrar, mas vamos lá. Bora, vem comigo, velho. Vem, vem comigo. É, vamos lá, galera. Já vou aparecer pra vocês, velho. Não, galera, vai dar ruim. Ai, meu Deus do céu. É, o que a gente não faz pelos inscritos, velho. Meu Deus, mano. Ai, tá gelado. Nossa, tá muito gelado, velho. Ah, mano. Quem, galera, quem já foi em cocheira sabe que é muito gelado, velho. E da última vez que eu vim aqui, mano, quem me segue no Instagram viu, hein? Sigam lá. Tinha uma cobra do meu lado. Na hora que eu saí, eu vi a cobra. Então, deixa eu conferir, né, mano? Se não tem nenhum animal aqui. Tem um bagulho esquisito ali, galera. Não é uma cobra, não, né? Não é não. Não é uma cobra, não. Tá safe. Vamos conferir, né? O lugar, o ambiente. Papum. Tem só um monte de aranha. Caraca, galera. Ai, vamos lá. Primeiro eu vou... Nossa, tá muito gelado. Primeiro eu vou me molhar, galera. Pera aí, deixa eu guardar o celular ali. Eu vou entrar de roupa, galera, que é porque, né, mano, né, né? Vamos lá. Ai, meu Deus. Galera, eu tô me molhando. Ai, eu tô me gelado, velho. Caraca, meu. Ai, gente, porra, eu tô me gelado. Eu tô me gelado. Porra, eu tô me gelado. Não tô me gelado, velho. Porra, eu tô me gelado, velho. Mano, é muito legal. Galera, cachoeira é o bagulho bizarro que tá me gelado, velho. E hoje não tá nem solto. Uhul! 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 Eu tô me gelado pra porra, velho. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, né, mano? Fazer o quê? Eu não vou regar, não, galera. Já me molhei, então. A pior parte já foi, cara. Só que, pessoal, eu tô com medo. Porque eu acho que o microfone vai parar quando eu tiver ali embaixo. Porque vai molhar. Então, mano, qualquer coisa só vai ter a partida e eu tentando jogar na cachoeira. Demorou? Depois a gente conversa no final. Mano, eu não sei se eu vou jogar mais que uma, não, cara. Meu Deus, cara. Vamos, vamos, vamos. Vamos ser homem também, né, mano? Vamos ser homem também, galera. Bora. Uhul! Eu vou entrar. Já tô aqui no jogo, velho. Eu vou entrar aqui, mano. Eu vou começar a partida. Aí eu vou pra ali e pra baixo, velho. Ai, nossa. Ó. Comecei aqui. Vamos lá, galera. Tô aqui no jogo já. Meu Deus. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos lá, pessoal. Já entrou aqui no jogo. Vamos no combate solitário, cara. De corvo, eu acho, mano. Corvo é bom, né? Ai, ai. Vamos lá. Jogar e bora pra debaixo. Tá muito gelado, velho. Vocês não fazem ideia, cara. Quem já foi em cachoeira, tá ligado. Uhul! Ah, moleque! Nossa, tá gelado. Vai, 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 vai. Corvo aí. Vai, vai. Cama logo. Caraca, mano. Vai ver. Pega a caixa. Travou. Tá travando. Tá travando. Tá travando. Meu Deus do céu, cara. Tá travando. Peguei uma caixa aqui, velho. Ai, meu Deus, mano. Tá travando muito. Ai, galera. Não vai dar não, velho. Tá travando muito. Nossa, tá travando muito, mano. Bizarro, galera. Tá travando muito, velho. Pera, pera. Beleza? Tô tocando o autofire. Mano, tá batendo nas minhas costas, velho. Ai, meu Deus do céu, cara. Vai, vai, vai. Pega a rosa. Vai, mata a rosa. Mata. Vai, morre. Matei. Boa! Primeira kill aqui na cachoeira, velho. Meu Deus. Tem um Daryl ali, galera. Ah! Tá muito gelado, velho. Na moral, mano. Quem já foi em cachoeira tá ligado. É muito gelado, velho. Eu não tô nem exagerando, galera. Tá muito gelado, cara. Meu amigo do céu. O que que eu tô fazendo da minha vida, velho? Vamo lá. Se eu ganhar uma partida, velho, vocês vão ter que se inscrever aí, mano. No canal da família. Vai, mata, mata. Ah, fugiu, velho. No canal da família inteira de vocês, velho. Se eu ganhar. Opa, parece que eu ganhei ali. Toma cuidado com o bicho, velho. Vai. Vai, vai, vai. Boa, matei. Toma. Ah, matei. Então vamos... Nossa, muito gelado, cara. Você tá louco, cara. Meu Deus. Vai, vai, vai. Tem alguém ali, ó. Não, tá indo pro lado errado. Tá indo pro lado errado. Não tá andando. Vai, anda. Anda, praga. Meu Deus. Morri. Ah, velho. Nossa, eu não acredito. Morri. Não, 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 não. Ah, perdi. Hum, saco. Então, já que eu perdi, bora. Uh. Nossa, muito gelado, galera. Vamos pra mais uma, vai, vai. Vamos jogar mais uma. Bora. Vamos lá, galera. Mais uma partida aqui, ó. Vou tirar um printzão pra Thumb, hein. Uh. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai mais um. Uh. Meu Deus. Vai, pega a caixa. Pega a caixa. Eu fui send agora, galera. Porque eu acho que vai ser mais fácil ganhar send. Do que de Crow, beleza? Nossa, muito gelado, cara. Meu Deus, mano. Eu me arrependi, galera. Ai, tem que entrar no meu olho. Meu Deus. Tem que entrar no meu olho. Ai. Nossa, beleza. Consegui. Mano, tá mirando sozinho. Vai. Vai, 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 vai. Vai, beleza. Tá andando normal. Boa. Vai, esse eu vou ganhar. Esse eu vou ganhar, papi. Não, não, não. Beleza. Esse eu vou ganhar, cara. Vai. Vem. Vem, Shelly. Vem, Shelly. Mano, se eu ganhar uma partida aqui, cara. Vai, vai, vai. Boa. Matei. Beleza. Mano, mas eu não tô na cachoeira. Pera aí. Eu vou ali, ó. Uh. Não. Jogou super. Ah, velho. Soltou super sozinho, mano. Ah, não acredito, cara. Tem uma tara aqui, velho. Sai, sai, sai. Pronto. Tem uma tara ali. Ajuda, ajuda, ajuda. Beleza. Ah, mano. Não se gasteia, velho. Um ano pra... Vai, anda. Um ano pra pegar o super pra gastar sozinho, velho. Não acredito, cara. Meu Deus do céu. Vai. Vai, 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 vai. Vai. Uh. Pega, pega, pega. Vai, mata. Mata. Ah, não. Ele jogou parede. Ah, morri. Meu Deus. Não. Matei. Vai, ai, ai. Meu Deus, mano. Vai, vai, vai. Não trava, não trava, não trava. Meu Deus, travou. Vai, vai, vai. Beleza. Escapei. Uh. Nossa, mandei muito ali agora. Uh. Você é louco, velho. Matei. Nossa, essa eu ganhei. Ganhei. Já era. Não. Não, 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 não. Ah, veio. Não. Tava na mão, mano. Ah, não acredito, cara. Ah, tá de sacanagem, velho. Não, mano. Não, não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Ah, velho. Tava na mão, mano. Uh. Tô aqui. Oh, oh. Uh. Uh. Moleque, velho. Moço, que gelo, velho. Uh. Joguei Brawl Stars na cachoeira, velho. O pai tá louco, velho. Nossa, eu saí, galera. Peraí, se eu saí agora... Mano, é muito frio, sério, pessoal. Eu não tô nem exagerando. É tipo muito gelado mesmo, cara. Mas desafio cumprido. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí, mano. Nossa, eu vou tirar um prim ou uma foto passando aqui agora. Uh. Agora sim, galera. Tô saindo daqui da cachoeira. Mano. Nossa, velho. Peraí que tá caindo água no meu olho. Cara, olha que bizonho, galera. Olha onde eu deixei a câmera. Tá gravando. Deixa eu paralisar aqui a gravação da câmera. Ó. Toma. Pronto. Desligar a câmera. E GG, galera. O vídeo foi esse, cara. Nossa, tá embaçado aqui. Peraí. Pronto. Agora sim, galera. Desafio cumprido. Cara, eu esqueci de toalha, velho. Vamos olhar tudo, cara. Daqui a pouco eu volto. Mas é isso, galera. O vídeo foi esse, cara. É, não foi exagero, galera. Cachoeira é um bagulho muito gelado. Quem já foi, sabe. Mas enfim, valeu pelas zoeiras. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí. E se você quer mais zoeiras como essa, sei lá, mano. Manda aí qualquer coisa. Jogar Brawl Stars, sei lá. Correndo, velho. Sei lá. Manda aí, galera. Até o próximo vídeo do canal. Se inscreve aí embaixo. Ativa o sininho. E deixa o comentário. Falou, pessoal. Fui.